Bom dia, tudo bom? Eu sou a Carol, sou professora de artes da ABBA e eu me importo com vocês. E aí, pessoal? Estão ficando em casa? Estão se cuidando? Lavando as mãozinhas várias vezes por dia, hein? Evite o máximo sair e se sair, use máscaras, tá bom? Só assim a gente cuida de nós e dos nossos próximos, certo? Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal da ABBA, no portal ABBA Digital, tá bom? E acessar os conteúdos todos os dias, porque todo dia vai ter uma aula nova pra você conferir e aprender cada vez mais, tá bom? Também pedi pra vocês avisarem os pais de vocês sobre o nosso Instagram, que é arroba aba associacal, que é a associação sem se dilicentiu, tá bom? Pede pros pais de vocês seguirem a gente lá, tá bom? E aí, preparados pra aula de hoje? Bom, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer mais alguns desenhos utilizando as nossas mãozinhas como base de molde. Vocês lembram da aula passada? Na aula passada, nós aprendemos a fazer a borboleta usando nossas mãos e o pássaro usando as nossas mãos desse jeito, né? Hoje, nós vamos aprender a fazer esse caramujo utilizando nossas mãozinhas como molde e também esse peixinho que veio nadando. Também vamos usar a nossa mãozinha como molde pra aprender a fazer esse peixinho, tá bom? Então, quais os materiais que vocês vão precisar pra essa aula? Uma folha sulfite ou folha de caderno que vocês tiverem disponível na casa de vocês, tá bom? Um lápis e uma borracha. Só isso. Vocês sabem que depois que eu termino o desenho, também eu gosto de passar uma caneta quando o desenho estiver pronto, né? Que é pra deixar as linhas mais fortes, mais escuras. Mas aí vai do gosto de vocês, tá bom? O importante é o lápis, a borracha e a folha pra vocês fazerem a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, vamos lá para o nosso primeiro desenho, que é o nosso caramujo. Como que nós vamos fazer esse caramujo? Primeiro, nós vamos pegar a nossa mãozinha, vamos fechar assim o nosso punho e posicionar aqui na nossa folha, tá bom? E aí, eu vou fazer uma linha daqui do começo da minha mão até o final da minha mão, tá bom? Uma linha direta, contornando os meus dedinhos. Lembrando que não precisa ser muito grudado com os nossos dedinhos, porque aí a gente pode deixar o caramujo um pouquinho mais gordinho, né? Chegou aqui, eu parei. E aí, eu tenho essa linha aqui, certo? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, dessa parte aqui, ó, onde começaria a minha mão, eu vou fazer uma linha pra baixo. E aqui, eu vou ligar essa parte do meu caramujo com essa linha de baixo. Nessa linha aqui, eu posso fazer uma linha ondulada até, ó. Pra... Posso fazer uma linha ondulada até. Nessa linha aqui, eu posso fazer uma linha ondulada até, ó. Porque o caramujo, quando ele tá se mexendo, é essa parte aqui de baixo do corpinho dele que faz ele se mexer. Então, ela cria essas ondinhas, tá bom? É, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui da cabeça dele e vai fazer uma linha curva, ligando até ali embaixo, onde a gente faz aquela parte que dá como se fosse um rabinho dele aqui. Então, a gente faz essa linha aqui, certo? Depois que a gente fez essa linha, vamos fazer uma espiral aqui no meio, que vai ser como se fosse a... o casco do caramujo. Ou a concha do caramujo, né? A gente pega desse cantinho aqui, ó, e vai fazendo a espiral. Como que é a espiral? São vários círculos, um dentro do outro. Certo? Bom, agora que a gente fez a nossa espiral, a gente vai fazer os olhinhos do caramujo, ó, duas linhas retas e dois círculos pequenininhos. São os olhos do caramujo. E aqui a gente vai fazer a boca do caramujo, que é, ó, um risquinho e um sorrisinho. Dentro dos olhinhos do caramujo, nós podemos fazer também, ó, dois círculos pequenininhos, duas bolinhas, né, pra ser os olhos dele. Bom, essa é a forma do nosso caramujo. Agora, nós vamos pegar a caneta, que é o que eu sempre gosto de passar, e fazer o contorno do caramujo pra ficar bem vivo pra vocês verem, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos passar no formato principal dele, que é o formato da minha mão, ó. Aqui é o formato do meu dedão. E aqui o formato dos meus dedinhos. Aqui eu vou contornar as ondinhas. Agora, eu vou contornar a espiral. E aqui os olhinhos dele. E a boquinha. Certo? Opa. Vamos aquecer a linha. Prontinho. Aqui temos o nosso caramujo. Aí, o que que vocês podem fazer? Eu vou deixar um desafio pra vocês. Depois que vocês fizeram o desenho, a borracha, vocês vão apagar as linhas que vocês erraram, que ficaram aparecendo por baixo da caneta. As que tiverem certas, você pode deixar, tá bom? E aí, o desafio é vocês criarem uma paisagem pra esse desenho. Aqui, por exemplo, o caramujo, você pode fazer uma graminha, onde ele tá passeando. Pode fazer algumas flores, ó. Então, depois que vocês criaram o desenho utilizando o formato da mão, vocês têm que preencher bastante a folha, tá bom? E agora, vamos pro nosso segundo desenho. Agora, vamos para o nosso segundo desenho, que é o nosso peixinho. Como que nós vamos fazer esse peixinho? Primeira coisa, a gente vai posicionar a nossa mão desse jeito, com os dedinhos fechados, tá bom? Depois que a gente posicionou a nossa mão desse jeito, com os dedinhos fechados, nós vamos fazer uma linha daqui até aqui na nossa mão, contornando a nossa mão. Lembrando também que não precisa ser totalmente grudado com os dedinhos, ó. Pode ir um pouquinho longe dos dedinhos. E, bom, fizemos aqui, ó, o primeiro formato do nosso peixinho, tá? O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma linha, como se fosse um biquinho nessa parte aqui, que vai ser a cabeça do nosso peixe, certo? Depois de fazermos essa linha, nós vamos começar agora... Esse já é o formato principal do nosso peixe, do corpo dele, tá bom? Agora, nós vamos fazer os detalhes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer as barbatanas do nosso peixe. Como que vão ser as barbatanas do nosso peixe? Nós vamos fazer aqui uma linha, mais uma linha reta, e aqui uma linha ondulada. Aqui em cima também, ó, uma linha reta, mais uma linha reta, e mais uma linha ondulada. Embaixo, a gente pode fazer também, tá? Uma linha reta, uma linha reta, e mais uma linha ondulada. E agora, a gente vai fechar aqui, ó, a cabeça do nosso peixe, que a gente vai fazer um pouquinho à frente da barbatana, e daqui também, a gente faz uma linha oval. Aqui na frente, certo? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer os detalhes do nosso peixe. Ah, não, dá pra fazer mais uma barbatana aqui, ó. Uma linha reta, uma linha reta, e mais uma linha ondulada. Bom, agora, nós já temos o nosso formato do nosso peixe completo. Vamos fazer os detalhes do nosso peixe, tá bom? Pra fazer o rosto do nosso peixe, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer primeiro um círculo, que vai ser o olho dele. Dentro desse círculo, vamos deixar dois circulozinhos pequenos, que vão ser como se fossem os brilhinhos do olho dele, que vai dar um pouco mais de vida pro nosso peixinho, tá bom? E aqui, nesse biquinho, vamos fazer a boquinha dele, ó. Faz só uma linha um pouco curva, que é um sorriso. Certo? E aí, bom, dentro das barbatanas, nós podemos fazer alguns risquinhos, que vão dar uma sensação de movimento pras barbatanas. Certo? Aí, bom, o último detalhe do nosso peixe, nós podemos fazer um listrado dentro do corpo do peixe, só que com linhas curvas também, ó, onduladas. Porque também vai ajudar a fazer o movimento do peixe. O peixe, ele não nada, ele vai fazendo assim, ó. Então, essas linhas vão dar essa sensação de movimento pro nosso peixe. Então, vamos lá. A gente pode fazer uns três listrados. Vou fazer mais um aqui no começo. Prontinho. Esse é o nosso peixe. Agora, como eu sempre gosto de fazer nos desenhos, vamos contornar pra dar uma vida maior pro nosso desenho, né? Então, vamos lá. Começando pelo nosso formato da nossa mão, ó. Contornar é um ótimo exercício pra dar firmeza na nossa mão, pro nosso desenho. Porque a gente tem que aprender a passar a caneta ou o lápis de cor em cima das linhas que já estão feitas. Então, isso é um ótimo exercício pra nossa mão ficar mais firme. Agora, as barbatanas. Mais uma barbatana. Mais uma barbatana. A outra barbatana. As barbatanas são como se fossem os bracinhos do nosso peixe. Ajudam ele a se movimentar mais rápido dentro da água, né? Aqui fazemos a cabeça do nosso peixe, a boquinha dele, os olhinhos. Ó, quem quiser fazer um cílio, ó, pode fazer um cílio do nosso peixe. Pra dar uma cara mais de personagem pra ele. Essa parte de dentro dos olhos a gente pode pintar de preto ou da cor que vocês preferirem, tá bom? Só deixar essas duas bolinhas sem pintar, porque são o brilho do olhar do nosso peixe. Aqui, esqueci de fazer essas linhas. E o listrado do nosso peixe. Que vai dar sensação de movimento pra ele. Prontinho. E aí, gostaram? Agora, da mesma forma que eu fiz com o caramujo, eu vou fazer também com o peixe, ó. Eu posso fazer algumas bolinhas aqui, ó. Alguns círculos, parecendo a respiração dele, por ele estar dentro da água, né? Mais algumas, em alguns cantos da nossa folha. Posso fazer algumas algas, ó. Que são várias linhas curvas. Aqui também. Então, assim, aproveitem bem a folha que vocês estão fazendo o desenho. E façam toda a paisagem aonde se encontra o seu animal, tá bom? E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que tenham gostado do nosso caramujo. E do nosso peixe. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de lavar as mãos várias vezes por dia, tá bom? De usar máscara se sair de casa. E nós nos encontramos na próxima aula. Espero que tenham gostado. E tchau! 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 Tchau!